Música Você é daqueles que acha que no carnaval só tem frevo, samba e axé? Tá muito enganado e a gente veio aqui na academia pra mostrar pra você quais os hits que vão dominar neste carnaval. Quem vai falar? Lógico, o professor Lenilson, ele que vai dizer pra gente, professor, eu citei, axé, frevo, samba, mas tem muito mais no carnaval, não tem? Tem muito mais, tem muito mais, tem a swingueira, tem os hits pop, como Anitta, que tá estourada no momento e também tem aquele forró que vai estourar também, né? E os batidão, não posso esquecer do batidão, que é o estouro aqui em João Pessoa. Ah, que legal. Poderia citar, assim, algumas músicas que já estão aí dominando, as pessoas já estão ensaiando, dançando e esperam que vai tocar muito no carnaval? Ah, tem sim. A primeira que tá estourada mesmo hoje é Anitta Vai Malandra. É, Poupa da Bunda, do Pissirico. Olha a poupa da bunda, 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 olha a poupa da bunda. E Que Tiro Foi Esse, que é a sensação do momento, né? Agora todo mundo tá gravando o vídeo, todo mundo tá se divertindo dançando. Que Tiro Foi Esse, que Tiro Foi Esse, que dá um arraso, que Tiro Foi Esse, que Tiro Foi Esse, que dá um arraso. Além dessas músicas, lógico, que tem um benefício pra quem dança, né? Porque a gente vem aqui na academia, o pessoal acompanha, vem, dança, faz a aula, mas tem um benefício também pro corpo, não é verdade? Justamente, é qualidade, é saúde. É estresse, tira o estresse. O pessoal, às vezes, vem dançado, vem do trabalho, chega aqui na academia, vai ter aquela perda calórica, com certeza. E ainda se prepara pro carnaval? Se prepara pro carnaval, pra dançar, se divertir, curtir o carnaval, e vai ser um estouro. Eu tô louco, eu tô brincando com o bebê. Eu tô louco, eu tô brincando com o bebê. É a TV Câmara no Carnaval de João Pessoa 2018. Carnaval é na TV e na Rádio Câmara João Pessoa. Eu mato, eu mato, eu mato, quem ropou minha dueta pra fazer pano de prato.